Nazaré, foi realizado nas escolas Nair de Brito e Plínio Tude, formaturas no espaço da Rádio Clube. Inscreva no canal e ative o sininho para ajudar nosso trabalho. Foi realizado nas escolas municipais Nair de Brito e Plínio Tude, na última segunda-feira, 12 lindas formaturas no espaço da Rádio Clube Cultural de Nazaré. O evento contou com total apoio da Prefeitura Municipal através da SEMID. A Prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto e a Secretária de Educação Professores Leide Imbiro Sul estão conduzindo a educação do município a um padrão de melhor qualidade no ensino, na estrutura escolar e na formação continuada. No município a escola e família andam de mãos dadas e a participação das famílias abrilhantou ainda mais as formaturas da Nair de Brito e Plínio Tude. Confira as fotos no vídeo, deixe seu like e obrigado! Oh, I've been waiting Waiting for it too long Girl, I've been craving Cause it's with you where I belong I don't know what to do So I'm leaving the city Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.